Música Hoje eu vou explicar para vocês a respeito de um sinal que o surdo atribui a todas as pessoas, certo? Dentro da cultura surda, eles chamam esse sinal de batismo, eles batizam, entre aspas, as pessoas com um sinal. Por que isso? Vejam, o meu nome então é Elisiane. Já pensou toda vez que o surdo precisar falar sobre mim, ele tem que fazer Elisiane? Fica uma comunicação muito demorada, porque a outra pessoa, o interlocutor precisa ficar lendo da teologia do nome. Então o que ele faz? Ele olha para a pessoa e aí ele sinaliza aquela característica que se sobressai na pessoa. No meu caso, o meu sinal é a letra E, que se coloca aqui no pescoço, certo? O E aqui, então esse é o meu sinal. Então o surdo faz isso, ele dá um sinal para as pessoas. Atenção, apenas o surdo pode atribuir esse sinal. Esse sinal não pode vir de uma pessoa ouvinte, porque isso faz parte da cultura surda. Então o correto é que você peça um sinal para o surdo. Somente os surdos podem dar esse sinal, certo? Eu vou falar também para vocês a respeito do nome. Quando o surdo vai perguntar o nome da pessoa, ele faz esse sinal aqui, nome. Percebam que dá uma leve levantadinha na cabeça e na sobrancelha. Isso significa o sinal de interrogação, né? Porque quando a gente pergunta via oralidade qual o seu nome, é por meio da entonação que a gente percebe que tem uma pergunta. Na língua de sinais, a gente percebe por meio da expressão. Então ele faz nome, nome. Agora, quando eu vou fazer o meu nome, eu viro a minha mão para mim, certo? E cruza, vem da esquerda para a direita, no caso da pessoa destra. Se eu sou canhoteiro, no caso, então eu também cruzo a minha mão esquerda, né? De lá para cá. Então, nome. Não precisa fazer assim, meu nome. Porque quando a mão está virada para você, subentende já que é do seu nome que você está falando. Então, nome, daí, Elisiane. Percebam que a mão da professora ficou parada, né? Você não precisa andar com a mão assim, né? Então a mão fica parada e você completa toda a datilologia com a mão assim, ok? Ok? Tchau, tchau.